Tulipa Ruiz, uma voz encantadora que eu estou descobrindo, mas amei. Parabéns, aonde vem tanta influência na música? Conta do seu gênero musical. Bom, eu sempre ouvi muita música em casa, sou filha de músico, vitrola em casa sempre ligada, então eu tenho influência dos discos que eu tinha na minha casa, baianos, mineiros, vanguarda paulista, até isso, acho que isso é resultado, meu trabalho é resultado de uma pessoa que é apaixonada por música. E Tulipa, legal que você trabalha na música, a sua voz de um modo muito interessante, de repente você está, eu não posso fazer porque eu não sou cantora, vai ficar até feio, mas é sensacional tudo que você faz com a sua voz, fala para mim dessa experiência que você joga a voz no palco. Eu gosto de som, eu gosto de cantar, eu gosto da voz, de pensar na voz como instrumento, como pedal, eu gosto de pensar em textura na voz. Você já gravou quatro álbuns, o último é o Tu, fala desse último trabalho. O Tu é um disco, voz, violão e percussão, eu queria fazer um disco mais cru, então ele é um disco muito profundo, introspectivo, ele é um disco mais ritualizado. E agora a gente acabou de lançar um compacto com o João Donato, a gente também está fazendo uma turnê com ele, com o João, e meu último trabalho é esse disco com ele. E daqui Tulipa vai estar cantando aonde? Eu tenho alguns Sescs em São Paulo, Sesc Prescava, a gente toca em São Paulo também, em dezembro também tem show em São Paulo, tem show no Rio, tudo atualizado ali, Instagram, no site, a agenda está toda por ali. Que legal, para quem não viu pode ver nas redes sociais, no site, lembra o pessoal do seu site? Meu site é tuliparuiz.com, e nas redes tuliparuiz, Ruiz com Z, R U I Z. E muito massa estar aqui em Maringá. Foi legal, gostou da flim, do pessoal de Maringá? É, Maringá pela primeira vez, né, a gente nunca tinha tocado aqui, uma recepção muito maravilhosa, um público muito generoso e carinhoso. E tocar numa festa literária é muito nutritivo. Ah, obrigada! Gente, que delícia! É tuliparuiz aqui em Maringá. Obrigada! E o fato Maringá contando isso para você também. Beijo, beijo, beijo! Tchau!